No minuto encanto se faz Dança a menina Dessa vida espera demais Roda e se domina Brás em gasolina Vem na brisa o sopro de tais Cola na retina Tem da vida o que ela lhe traz Profana e divina Vem de na surdina Fala manso, fala forte Corre devagar Vai na sorte, compra o risco Tanto amor pra dar Tá no choro, tá no riso Não pode parar Num abraço repentino Porta peca Soliça em coisas patais Será, será fina Pede a pista Posta em sinais Aqui se destina Onde isso termina Fala manso, fala forte Corre devagar Vai na sorte, compra o risco Tanto amor pra dar Tá no choro, tá no riso Não pode parar Num abraço repentino Volta a perguntar Tanta coisa aconteceu O beijo, a febre, a sombra da Deus No minuto encanto se faz Dança, ó menina Dança, ó menina Dança, ó menina Dança, a vida espera demais Roda e se domina Dá a volta por cima 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 Dá a volta e foi Santi, a volta por cima 12h flo はい Dizk Dá a volta por cima E aí